E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e continuando a nossa série com Marcelo Roque do Preço Certo na nossa linha direta aí, ele lá no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo jogando a bola pra ele, ele matando no peito, devolvendo e a gente marcando um gol aí junto contigo dentro do teu negócio e falando um pouquinho sobre precificação e planejamento financeiro, tá? Se você perdeu o vídeo anterior, nós falamos sobre custo fixo e custo variável, então se liga, deve ter o link aqui embaixo ou no final desse vídeo vai ter o link pra você, fica ligado, mas não sai daí, tá? Eu queria saber de você se você entende o que é pro labore, se você provisiona um pro labore e se você sabe a importância desse pro labore. Marcelão, mais uma vez, muito obrigado e pra ti essa pergunta aí, o que é o pro labore, por que eu tenho que provisionar o meu pro labore e como que eu provisiono um pro labore dentro da minha empresa? Qual a importância disso tudo? Tá contigo, mestre? Fala, Alê. Beleza, meu irmão? Bom, respondendo a tua pergunta, o pro labore ele nada mais é do que o salário do sócio da empresa, tá? Da mesma forma como você tem salário pro teu empregado, muito provavelmente você tem que ter um salário pra você também, afinal você trabalha na empresa, principalmente quem tem dedicação exclusiva ali, tem conta pra pagar e etc, tem que ter esse salário, tá? Ele não é que nem antecipação de lucro, né? Ou uma distribuição de lucro da empresa. Ele é um valor mensal que você retira pra poder ter alguma previsibilidade, afinal todo mundo tem conta pra pagar, né? Então, um dos erros que acontece muito, principalmente quando o lojista tá começando, o negócio como um todo tá começando, é a gente não estipular um valor mínimo de pro labore dentro. É sempre colocar, ah, eu vou retirar o quanto a empresa puder me dar. Mas o problema de você fazer isso é que, de certa forma, você passa a não planejar a sua meta de venda da maneira correta. E mais do que isso, você conta com o entusiasmo do início do desenvolvimento da empresa e poucas vezes não se preocupa, no caso, como é que você vai manter ela, afinal, à medida que você vai ficando sem dinheiro, que você vai queimando as suas próprias reservas pessoais em cima disso no desenvolvimento de um negócio, você acaba aumentando o teu nível de estresse, acaba aumentando a tua necessidade e o teu desespero pra poder resolver os problemas imediatos da empresa. E muitas vezes nós, como empresários, sequer tesamos direito com isso. Então, uma coisa que eu recomendo muito pro e-commerce, pro lojista, seja lá qual for o empresário que tá começando o seu negócio, é sempre mensurar uma estrutura de pro labore, mesmo que progressiva pro seu crescimento, que você consiga ter e utilizar essas informações pra esse planejamento, melhor dizendo, de, ah, eu vou adicionar, sei lá, 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, 5 mil, 10 mil, seja quanto for o valor, eu vou estar sempre adicionando isso dentro da minha meta e levando em consideração isso como um custo fixo da empresa, como a gente falou no último vídeo, um custo fixo que eu vou estar tirando todo mês, pra justamente eu estipular qual o ponto de equilíbrio que eu vou ter que atingir, qual o total de faturamento que eu tenho que trazer pra dentro do negócio, de maneira que eu torne essa situação mais sustentável possível, e, claro, torne a minha empresa também algo que consiga me ajudar também a ajudar ela, né? Mas é isso, cara, qualquer outra dúvida, só mandar. Valeu! Show de bola, Marcelão! Cara, sensacional essa questão e sensacional colocar a importância do pro labore. O que eu vejo de maluco que mistura e faz uma salada de fruta com tudo isso, mistura e faz uma salada de fruta com o que entra e o que não entra da empresa e chega uma hora que, enquanto as vendas estão a mil, às vezes a gente não percebe, mas chega uma hora que a cordinha puxa o nosso pescoço e esse tipo de informação faz a diferença. Esse conceito já tem que nascer com a gente se nós queremos ter um negócio de sucesso, tá certo? Então leve esse conceito pro seu negócio. Agora, se você curtiu, se você gostou, dá o seu like aqui embaixo do vídeo, tá? Pro YouTube saber que você gostou e ele continuar te indicando os meus conteúdos, beleza? Outra coisa, continue deixando as perguntas pra gente no comentário. Há aqui embaixo sobre questões financeiras, planejamento financeiro, planejamento de fluxo de caixa, planejamento do que você quiser saber. A gente vai continuar essa sequência de aulas aí, porque eu acredito que tem muito a ver e é muito importante pro seu negócio. Se você também quer saber mais sobre o preço certo, o link tá aqui embaixo pra você, pra que você acesse. Vai lá ter acesso ao material gratuito deles, vai ter acesso à ferramenta maravilhosa que o preço certo possui. Então se liga aí, o link tá aqui embaixo. Marcelão, mais uma vez muito obrigado e vamos pra próxima sequência. Se você tiver vendo esse vídeo muito pra frente aí, numa data muito futura, vai ter um vídeo já no final. Se você não assistiu do custo fixo, volta no do custo fixo e fica ligado se ainda não saiu o próximo vídeo sobre precificação com o Marcelo Roque do preço certo. Daqui uma semaninha a gente vai ter um vídeo bem bacana pra você. Um grande abraço, espero o seu like aqui e muito obrigado. Tchau. Tchau.